Vem, me bala, ô maré Vem, me bala, ô maré Vem, me bala, ô maré Me bala, ô maré Vem, me bala, ô maré Vem, me balabou o 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 maré Tenho meu corpo fechado Ninguém vai me derrubar Com a força de arranjar Tenho meu corpo fechado Ninguém vai me derrubar Vem, bala Vem, me bala, ô maré Só que arranha mais água Me bala, ô maré Vem, me bala, ô maré Me bala, ô maré Vem, me bala, ô maré Vem, me bala, ô maré Aieiei, minha mãe Me bala, ô maré Me bala, ô maré Vem, me bala, ô maré Vem, me bala, ô maré